Simbora galera, vamos lá, mais uma partidinha ranqueada solo Tamo no draft Vamos ver o que sobra pra mim, fiquei em último cara Então não vai sobrar muita coisa não Provavelmente eu vou como suporte aqui Pedi banimento e bernet ali Beleza, então vamos banir o e bernet Kiknaku foi banido Já era esperado, vou pedir pro cara banir o e bernet Também aí cara, pra se não desperdiçar Pronto, ele já baniu ali, tá show de bola Kiknaku é banido também, eu vou banir Arun Cara, deixa eu ver Ou a Majin aí, vai ser Arun Vai ser Arun, vai ser Arun Lindo se for o pique deles Eu vou pedir pra ir na jungle cara Vamos ver, vamos ver O Goringa foi um bom pique, tem dois ADC lá cara Só quero que eles façam Esses últimos dois piques deles aí, seja de heróis papéis Cara, Maganga é interessante Maganga é mais interessante que Ryzen Vamos ver Alice Pode ser, essa partida é pro meu Batmanzinho viu, vamos com a skin Asa de couro, que foi um presentinho da Clarinha Obrigadinho Clara, valeu pelo presente Asa de couro Skin do Batman Simbora, tá aí Se for os piques Tá aí pessoal, esses são os heróis jogadores Que vão participar Dessa gota serena rapaz Vamos simbora, vamos simbora Vamos simbora Voadeira na guela rapaz Voadeira de três pernas ignorante Tá aí galera, vamos simbora Asa de couro Skinzinha do Batman Que a Clarinha me deu Vamos começar pelo lado aqui Direito Tentar formar o mais rápido possível Pra poder estar fazendo aí um invade Esse amigo pediu salve Salve O cara fez expand salve Ah não, foi outra pessoa também que pediu salve Já mandei salve aqui pra eles Agora vamos formar ligeiro meu parceiro Salve Tá em live Jeff? Sim Pronto, agora chega de conversa Vamos jogar meu parceiro Bora, bora, ligeiro, ligeiro, ligeiro Vou jogar um smart cedo aqui Pra ele ficar disponível o mais rápido possível Vai tomar um pau ao vivo Ô louco, quem falou isso foi o Von Rai hein galera Bora anotar isso aí ó Vai tomar um pau ao vivo Ixi Maria Fui ameaçado Eu fui ameaçado cara Fui ameaçado galera E agora? Fui ameaçado Agora eu tô nervoso Tô preocupado Vamos pegar logo esse blue aqui Não vou pensar duas vezes não Mentira cara Eu usei o smart logo pra adiantar A Nath veio aqui e roubou facilmente E agora fez o que comigo? Me fudeu Fudeu cara Eu queria fazer um invade Por isso que eu quis adiantar ali Fiquei semana E ela roubou de uma forma bem calma Chegou lá Usou uma skillzinha Levou Beijo tá quem? Beijo tá eu agora Fiquei sem meu blue Fiquei sem meu nível 4 Tô lascado meu parceiro Ferrou meu joguinho A Nath Cara Ah Nath Eu vou te focar mais do que eu focaria um ADC Cara Do que eu focaria o atirador Papai Vou lascar com você Ih olha o Linde chegando aí Linde já viu Caramba velho Ela me quebrou agora hein Pronto matei Ai 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 Eu tenho que base cara Não tem jeito Não dá pra pular nela agora não, cara Melhor aí Você tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem comigo, né, bicho? Vai, Coringa Ah, tá sem a ult ainda, velho Tá vendo o seu jogo, Jeff? Eu acho que não, cara, eu acho que não Ali foi só o vacilo meu mesmo, cara Z smite pra tentar adiantar o farm, mas é desespero, tá ligado? Isso não vai fazer tanta diferença assim, é melhor guardar o farm Melhor guardar a frieza, cara, o vacilo meu Já era, já era o dragon deles, não adianta nem eu ir lá Eu falei que eu ia te focar mais do que eu focaria em uma DC, não falei? Eu vou te focar até amanhã, minha filha Você tá lascada Vou focar esse cara até amanhã Ó, Lindus tá vindo ali Ela tá vindo Ih, maluco também Matamos, agora corre Cara, eu acreditei tanto nesse puxão Que eu até mandei o boomerang junto ali, velho Deixa eu rotacionar aqui e farmar, cara Até ajudar lá embaixo também O Vaunheim que me ameaçou, hein, cara Ele disse que ia me humilhar ao vivo, cara Porra Galera, vamos pegar aqui rapidão esse espírito sentinela E vamos avançar por causa do dragon, cara Calma aí, calma aí Ah, safado Escapou, cara E esse dragon, galera, como é que tá? Tá safe Eu não vou pegar o dragon agora, não Vou pegar o bloop antes 10 segundos pra minha ultimate Pra poder ajudar os caras lá, cara Espero que eles consigam matar Lindus Mataram, sensacional Aproveitar, já vou pegar aqui Bora, gracão Temos que levar uma torre rápido, cara Aproveitar esse L-game Coringa, se puder ajudar aqui rapidão, cara Já que não dá pra levar a top agora Foram base Pronto, sensacional Opa Eu queria o red, mas o Maganga veio, então Serviu também Vem pro matinho, vem pro matinho, bicho Matinho, filho da gul, tá Espera um pouquinho A Lindus vindo ali Ela tá aqui Ela partiu direto pro outro lado Opa Olha onde ela tá ali Fazer a ult pra fugir mesmo, cara Foi melhor Não garantiu o red, cara Garantiu o red Ô, louco Que luta é isso Galera 7 minutos de jogo Praticamente Ah, e eu ainda não levei Nenhuma torre, cara Levando só da mid Ali que o Mago levou sozinho, cara Nem lá eu tava pra ajudar Agora eu tenho que subir desesperadamente Porque é 3 contra 2 lá E Grak e Coringa não vão aguentar, não Filho da mãe Isso Agora eu tenho que avançar onde? Valheim, cara Valheim vai vir aqui Vai, vai ligeiro, Jeff Não, na verdade eu vou ter que subir agora, cara Não vai dar pra ajudar aqui, não Vou só limpar essa mid Pra não O Maganga não avançar de novo Pronto E agora eu vou ajudar a loscar Ih, rapaz Deu bom, deu bom Deu bom Bora A Nath vai tentar proteger aqui Vai dar ruim pra ela Bora atacar tudo aqui, meu filho Vamos atacar tudo Parece que tem red Pronto Bora levar essa torre também Não, não dá não Essa torre não dá não Mas vamos tentar Corre, meu filho Corre Corre Nigeiro, ligeiro, ligeiro Nigeiro, ligeiro Esse Dragon tem que levar, cara Ainda está na base Sendo da base agora Bora, bora, bora Coringa, aqui Meu Deus do céu Ninguém veio Dragon, pelo amor de Deus Agora eu tô nervoso, cara Eu tô com medo da Lindezinha aqui Ela vai me matar e levar o Dragon Pronto Deu bom, deu bom, deu bom Vamos pegar o O Life aqui, cara Vamos pegar o Life Pronto O Máluk vai tentar Pressionar a torre Eu já vou chegar lutado nele, cara Não, não dá, não dá Se eu for correr atrás dele Esses minions aqui vão levar a torre, cara O carrinho destrói Aí seria correr atrás de um kill E deixar a torre cair Não é algo legal, não Só pra garantir Eu vou limpar a próxima tropinha Que tá chegando aqui agora Só pra lá Acho o LED do ojo Vem, Lindez Chega pra cá, filha Chega pra cá Filho da peste me viu Passou alguém ali? Acho que o LED ainda tem, hein A Linda está vindo Só que não vai dar tempo Pra ela roubar esse LED, não Quer dizer Vamos testar, né? Porque o LED é dela Caramba Não matei por causa do suporte Que chegou na hora certa ali, cara Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Vamos levar aqui Vamos levar aqui Ô, Nath Falei que ia te focar Eita, gotei a skill Corre, Jeff Time, time Se puder recuar aqui Vai dar bom, hein Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem pelo menos um Fio de Deus É, vamos levar sozinho mesmo Essa gota Vou ter que tomar cuidado Quando ele se aconchega ali Pra atacar Eu acho que é agora, hein Aí, ó Esse ataque aí É de matado Ele leva metade do life Esse aí até que vai É um instanzinho só Mas o outro, meu parceiro Pronto A joia Aê Vou pegar o blue logo Antes de avançar ali Pra poder ajudar a equipe, cara Na verdade eu vou avançar Só no top aqui, cara Vou levar tudo aqui no top Ah, droga Mas a mid também Não tá avançada, cara Vamos pela mid, vamos pela mid Ih, maluco chegou lá em cima Bora lá, bora lá, bora lá Bora, Jeff, bora, Jeff Vai perder a torre, bicho Vai perder a torre, bicho Tá pegando fogo, bicho Caramba Eu fui com tudo, cara Usei a ultimate Pra poder Salvar essa torre Mas não deu, cara Pra você ver O nível de desespero Pra tentar salvar essa torre, cara A galera tá lá embaixo Eu tô tentando proteger Essas lanes aqui, velho Se avançasse junto agora Ia perder a turn Fio do crico Vai pra lá Sua Kinga Cadê o Von Rein? Mataram Calma, calma Tropa Não vai avançar, não Eu não sou o fogo da gota Pra levar essa torre Tá parecendo até que eu sou solo lane Eu tô doido Pra levar essa torre aqui, cara Os cara protegendo Mais que a gota Pronto Agora é só levar a torre E a galera tá levando lá Levaram a última torre deles E eu vou levar isso aqui Na verdade a última torre é essa Levaram a T3 ali E eu vou continuar aqui Pra levar a última T3 deles Aí o jogo acaba A vitória tá encaminhando, hein? Agora é só esperar Uma oportunidade Aí foi suicídio, né papai? Padrãozinho Jeff e Oliver Meu parceiro Ah, vou fazer aqui A lâmina da eternidade Foi suicídio? Foi suicídio Tá bonitinho o frag 5 barra 0, cara Aí perdi meu MVP Na verdade o MVP vai ser do Coringa agora Ele tá 7 e 1 Eu tô 5 e 1 Sozinho eu consigo? Ele levou ali Eu vou chamar os caras ainda mais Vamos ver se eles vêm O Coringa não vem não Porque o Coringa não segue Uma calminha, velho Eu preciso dele, cara Preciso de mais dano aqui, velho Senão eu vou demorar muito, ó Só foi metade agora, cara Pronto, pelo menos de nada, cara Acaba logo Ih, rapaz Pediu clemência Pronto, vamos acabar agora Opa, ninguém viu Maravilhoso Eita, é você que eu vou focar até amanhã Acertei outra Ah, matou antes Acertei nele Ah, meu Ah, não deu pra matar GG, galera Vitória, cara Nice Vitória O Batman não falha, né, cara O Batman não falha Tamo aí, galera Tamo no diamante ainda Mas vamos correr Vamos nas carreiras aí Pra poder garantir Esse match, meu parceiro Simbora Vitória Mais uma estrelinha Venha pra conta, papai Venha pra conta Cadê ela? Vem Veni-me, veni-me, veni-me Veni-me, veni-me Cadê a estrelinha, rapaz? Tá carregando Vamos esperar carregar, né? Eeeh Ah, travou o jogo Na hora de mostrar a premiação, cara Pô, trollou, galera Pô, rapaz, o quê? Mais pra vitória Tá show Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri